Esta música, vamos ver se consigo, um Feliz Natal a todos, muito obrigado Dona Maria São Caetano Silvio Rodrigues está em Lins, Estado de São Paulo, sou ouvinte assíduo do programa, parabéns a todos pelo programa Um abraço a todos da Rádio Capital e ouvintes, Silvia Rodrigues, muito obrigado pela companhia Gonçalves, oi, o que mais você tem para contar das viagens que você fez com Pedro Bento? Com você e com o Ricardo, então nós fizemos o programa do Maraí lá em Ribeirão Preto, televisão O Maraí, ele está bem o Maraí? Estou bem, está bem Formou dupla com o filho? Está bem o filho, que quase bonito A dupla dele está muito boa É a que mais se assemelha com o Altemar Dutra, né, Amaraí? É verdade Belmonte, Amaraí Isso E fizemos também Botucatu, Ramiro Viola, televisão Fizemos Edilson Moreno aqui em São Paulo, LBV Estamos lutando, aí, trabalhando, né? Estamos batalhando com isso Vamos lá, vamos escolher então mais uma faixa para vocês não ter que ir embora logo, né? Vem que você quer tocar aí, vem aí Não, eu não vejo nada Você está tocando mais do que? Sou brasileiro, estou tocando? Sou brasileiro? O que você escolher Eu sou brasileiro Sou brasileiro Eu acho muito bonita É, muito bom Está aí, Rocino? Sou brasileiro Vamos ouvir É, 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 o que nós tocamos agora, Rocino? Ricardo Mota e Gonçalves Deve ser a segunda faixa É muito bonita essa música Então está aí o Ricardo Mota e Gonçalves Sou brasileiro São Tiago, São Tiago São Tiago Não é do Tiago, não É do Tiago, não É do Tiago Muito bem, então Natália, boa noite Boa noite Como é que você vai? Tudo bem Tudo bem Você sabe que você já tem uma legião de fãs pedindo todo domingo sua música? Sim Você canta muito bem Obrigada E você tem talento, olha aí Tem que chegar E ela é muito bonitinha Eu estou conhecendo lá hoje, Gracinha Parabéns Obrigada Vocês gravaram juntas? Gravamos Não, a gente gravou juntas, mas quando eu fui colocar a minha voz, ela já tinha colocado a dela Ah, já tinha colocado a dela Depois o Elzo, na edição, fez o trabalho final de juntar as nossas vozes Você gostou, Natália? Gostei O Elzo foi muito feliz Vocês foram muito felizes quando fizeram esse tema, desenvolveram esse tema, é muito bonito Foi muito bonito Porque a criança não é só o futuro, ela já é o presente Já é o presente Então tem que pensar no hoje, essa coisa de falar o Brasil, o Brasil do futuro Mas desde criança que eu ouço que o Brasil, o Brasil do futuro, quando será o do presente? É verdade Então pra mim o que vale é o presente, o passado já foi, eu não tenho como modificar O futuro, não sei nem se estou viva Então pra mim as coisas tem que acontecer agora Que eu estou com vocês, que eu estou com a Natália Que a música foi, está linda, bem gravada Está muito bonita É É que eu sempre digo, esse negócio de terceira idade, quarta idade Nós temos uma idade todo dia, porque nós nascemos todo dia E morremos todo dia também Você acorda, você começa a viver E você vai dormir, você morreu A gente começa a morrer no dia que nasce Que é um dia, dois, três, cinquenta, oitenta anos, cem Eu quero ser igual a classista plástica Viver cem anos Estou preparada pra isso Quando eu falei pra ela que ela ia gravar junto com você Eu falei, eu chamo, eu vou junto com ela? Que bonitinho Já fiz a mesma exclamação que você, viu? Quando eu fui convidada pra cantar no programa de Emelinha Boba Emelinha esteve em Caxias, lá onde eu morava, em Duque de Caxias do Rio de Janeiro E a Praça da Casa recebeu, fazendo assim, todo mundo cantando alguma coisa, né? E foi dia 30 de agosto, Emelinha tava fazendo aniversário E como a rádio era muito pequena, cabia 50 pessoas Foi feito no Jornal Cine Paz Mas eu vi um problema Foi gravado o playback E aí mandaram a letra e a melodia pra Natália E ela, no mesmo dia, parece que decorou Foi, Natália? Sim E ontem ela colocou voz Ontem ela colocou voz de cabo a rabo Ai, que lindo Foi uma levada só Isso é bom demais Porque ao longo de 50 anos de carreira, a gente conhece muitos técnicos Então a coisa que eles mais ficavam focados é eles falarem assim Esses artistas que vêm pra cá e saem aqui dentro, não conhecem o arranjo As músicas em duas horas Inclusive era aqui de Zuleto Porque a música era aí, foi difícil de gravar naquele momento Mas que o artista aí, saia dentro do estúdio Saia, poxa Saia, sim Eu fui músico de estúdio há 30 anos Tu sabe do que eu tô falando, então, né? Meu Deus Aí chegava o cantor do interior, o duplo, a sertaneja Tinha que aprender as 12 músicas, uma por uma na hora e gravar É por isso que eu saia pra beleza, né? Hoje é escrita, hoje é uma beleza Você chega a meter violão lá, lê, cantor, põe a voz depois Naquele tempo, era um sofrimento danado Deus me livre Mas a tecnologia foi nos ajudando de um lado, mas por um outro lado a gente perdeu Porque quando você ganha, a lei da compensação é assim, você ganha de um lado, você acaba perdendo do outro Porque eu acho que... Você perde um pouco de emoção, você perde, por exemplo, porque que tem um pouquinho de uma semitonadazinha, coisa que é raro a gente fazer Na emoção você pode fazer, aí vai lá, mete por outros e tira aquilo Deixa aquela coisinha lá, tá se vendo que é uma emoção, tá se vendo que eu tava com raiva naquela hora É verdade, o arranjo era feito na hora naquele tempo E cada músico fazia um arranjo na hora Então o disco saia com bons sabores musicais Porque cada músico tinha um sabor diferente Então hoje você dá pra maestra, mas você faz um sabor só, né? É verdade, a gente tinha outras dificuldades que era gravar só com dois canais Aí você gravava, por exemplo, eu chorava no estúdio A gente ia gravar piano, baixo, bateria e guitarra Gravava em dois canais Aí pegava aquilo lá, equalizava mais ou menos e jogava em um pra sobrar mais um pra gravar O resto, coro, cordas Aí aquilo ia sumindo, porque cada vez que você juntava Aí eu falava assim, mas ficaria bom se aquele piano ficasse mais alto Não pode mais Não podia mais, porque eu já tinha equalizado Já tinha passado tudo pra um de novo Aí eu ia lá, porque eu chorava, porque eu não podia fazer isso Hoje você tem 32 canais ou mais Você grava cada instrumento, você levanta e abaixa o que você quer É por aí Mas você viu as gravações antigamente? O sabor e o som era bonito Hoje não sei o que acontece Acho que as melhores gravações do Altemar Arthur eram em mono É... Não, eu gostava mais Não, tem muita coisa, tem muita coisa bonita porque a possibilidade que a tecnologia dá hoje Se o artista tiver paciência, não quiser fazer do mesmo A gente quando gosta da música, a gente consegue fazer melhor do que a gente está acostumado a fazer Eu amo, mas fiz a adaptação dessa letra É uma letra francesa, o autor é francês Do Cirque du Soleil, essa música Então você não fez a versão, você adaptou Não, eu esqueci do lado, peguei o fio da meada e adaptei ao que eu sinto hoje do planeta Terra A Terra, no momento que eles falam de um derretimento de gelo, mas eu não quis puxar para o lado deles Então o que eu coloquei? Eu coloquei que a Terra doa a gente Vamos derreter esse gelo, não é na Terra, é no coração da gente É verdade Para a gente respeitar a natureza A natureza, quando ela se rebela, ela está só devolvendo para a gente os maltrados Exatamente, ela nos castiga, né? É, lógico De uma certa forma, quer dizer, não é ela que nos castiga, nós é que nos castigamos Sim, porque a gente tratou mal, tudo é plantar e colher Você plantou giló, vai querer comer uma maçã docinha? Não vai, vai ter que amargar um giló aí A mim tudo bem, porque eu adoro giló, né? Eu também Giló que abre o machixe Já percebemos a Aurora, a Aurora está nos ouvindo lá no bairro de Santana Eu gostaria de ouvir em dose dupla Gregório Barros Oração a minha madre, pelo que te parece Esse pelo que te parece, eu já procurei 3 2 2 1 0 7 2 7 3 2 2 1 0 7 2 7 E o celular? 9 8 6 0 1 9 3 1 8 9 8 6 0 1 9 3 1 8 Bahiriporã Produções Bahiriporã Produções Então vamos lá ouvir A Última Esperança Goiá e o Natim É isso É você que está fazendo isso? É Que lindo O meu disco, o meu disco que eu fiz na Forol Eu já fiz bastante requinto O meu disco, o meu disco que eu fiz na Forol Eu quero requinto aqui E ouvir os versos E até o meu disco Opa gente, essa música foi oferecida por Paranapanema, Avaré, Família dos Missioneiros E lá por Coromandel, Minas Gerais, né? Até o São Paulo do Goiá Terra do Goiá Terra do Goiá Maravilhosos Abraços a todos E estamos aqui na escuta Beijão pra ela Bom dia, muito obrigado pela companhia Manda um abração pro exposão aí, o Amadeu A Tereza de Jesus de Juquitiva Sou ouvinte assíduo do programa Acompanho o Serafim há anos E faz anos, né? Tereza Muito obrigado pela companhia Desejo a todos um Feliz Natal Muito obrigado E daqui a pouco nós vamos tocar O Antônio Lemos, eu não sei se ele está ouvindo o programa Porque ele nos pediu Dom Pedrito E nós tocamos a coisa de uns três domingos passados Ele nos pediu Pé de Cana Que estava difícil de encontrar Então o ator que está aí, ele não tem o disco Isso acontece, é com muitos cantores Leva os discos Me dá o meu, me dá o meu Quando você chega em casa, cadê o disco? Só devolve a capa Olha, teve um tempo que eu não tinha nada na minha casa Sabe como é que eu consegui meus discos de volta? A turma da Pombinha Branca É Do, 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 do Do fã clube Do fã clube Mandaram, mandaram Porque eles falavam assim Eu não tenho o disco Eu tenho nada O pessoal leva emprestado Nunca mais devolve É, o Cláudio é assim Ele foi fazer um programa E queria o teu desprezo Que nós vamos tocar o Cláudio daqui a pouco E ele não tinha Aí pegou o LP Eu falei, Cláudio Eu só tenho esse LP Não, eu vou tomar conta Levou Nunca mais se teve Liguei pra casa dele Ele falou, Serapim Eu esqueci lá Fui procurar lá Já não tá mais E o Antônio Lemos lá Da cidade da Lara Nos pediu essas músicas Já tocamos Vários pedidos Estão aqui com o Pé de Cana E justamente com o autor Do Pé de Cana Nós vamos tocar a Natália Se você estiver ouvindo Se você quer gravar Então prepare o gravador E assim que nós ouvirmos a Natália Nós vamos tocar o Pé de Cana Com o Joel de Almeida Que é uma composição Do Elson Augusto Ou então ouvir a Natália Natália, você canta no coral Em barulhos? Canto Na igreja? Não Ah, não é igreja? Não Esse coral o que que é? É da escola? Particular? Não, eu acabo não chegando No coral Ah, você não tá mais no coral? Não Ah, agora Então, olha Um conselho Procura estudar música Se é que você gosta De cantar Procura estudar música Que vai facilitar muito mais pra você E você já tem um dom Entende? E aprimorando Você vai Ser uma sensação Pode melhorar bastante Vai ser uma sensação Aprende a respirar melhor A respirar melhor Principalmente respirar É Porque a música é matemática Se você não souber somar Você vai atravessar Entende? Ou vai atrasar Né, Joana? Dependendo da respiração Pode acontecer Exatamente Eu fui uma vez produzir O pinguinho lá da Record Ele tava produzindo E não conseguia produzir o rapaz Ele pediu que eu fosse lá no Rio Neves Ele canta É a música do Do Papai Noel Presente diferente Presente diferente Presente diferente E esse papagaio é ser ou não? Papai Noel Não, não mentia Presente é diferente Então você procura gravar isso aí Porque na hora que nós vamos fazer o CD A gente coloca o papagaio cantando junto Mas é graça aí Ah, ia ficar graça É, no início Quando nós vamos o papagaio cantando Vai, meu amigo Polêmico Só certo? Só se o filho que é que é certo, né? É Porque pra pegar no ar assim Não, isso é fácil de fazer Então, lembra-se Então O nosso amigo lá da cidade de Araras Que nos pediu Tá aí o pé de cana De Aos Augustos com o Joel de Almeida Os queridos Ricardo Mota, Gonçalves Quero agradecer A companhia E espero que vocês voltem em breve Novamente Nós agradecemos, Serafim A sua colaboração com a gente A sua boa vontade De nos focar aqui no seu problema Muito obrigado, viu? Fica um sincero abraço aqui Do Ricardo Mota Serafim com a Salmeida E aos queridos ouvintes da Rádio Capital A Joela que está presente Nessa grande amiga Não podemos, Serafim Você, menina de Deus Se brilhe os anjos Aguarde-se de muita luz E brilhe os seus carinhos Obrigado Muito obrigado Ricardo Mota, Gonçalves E logo, logo Vamos aguardar, certo? Obrigado, viu? Mas vamos continuar tocando teu CD Muito obrigado, viu? Nerto? Então nós vamos agora atender Uma solicitação Dia 3 ano Por cima Vamos tocar o Cláudio de Barros Que está aí no roteiro É uma solicitação Do companheiro Adauri Alves Lá de Francisco Morato Tchau E também de Celina Montes Do município de Atibaia Antes eu quero O telefonema De Antônio Carlos De Pereira Barretos Estou aqui na escuta Sempre Grande abraço A todos Na capital Um ótimo Natal A todos Manda um abraço Para o pessoal Sou eu mesmo É a Joelma Tá muito bom Você sabe que esse aqui Fica estranhando Mas ele vende show Para mim há 50 anos É, verdade Mas como é que vai estranhar? Você não lembra? Vendi Não vende mais Aí o pessoal pensava assim Eu ia fazer show Eu ia fazer um show De uma hora e meia Aí eu começava a cantar Não diga nada Não diga nada Sério Tem repito de começar Uma apresentação Eu vou falar Você é tão quietinha Você é rebola Só quietinha E música é romântica O cantor tem que ser versátil Não pode ir Eu vendia realmente Um monte de gente De show Quase 16 pessoas Nas minhas contas Você me deu O meu a vida toda Francisco Igílio É uma responsabilidade Hoje Eu estou devagar Tem que Tem que ter uma hora Que a gente tem que É, tem uma hora Que a gente dá uma diminuída mesmo Até porque precisa A condição da vida A própria vida É assim mesmo Não, porque também renova A gente foi renovação De alguém Alguém é a renovação Da gente Também tem uma coisa Com 38 anos O que você quer Pode esperar de mim É Ao contrário, né Não retronizou Não retronizou Essa música Faz lembrar A turma do meu salão Aí, né Que foi tudo preso Agora está todo mundo doente É Na hora de tomou Mas eu queria Todo mundo solto Estou com a peninha deles É, né É, mas eu queria Dinheiro preso Ah, tá certo É, é verdade Eu queria todo mundo solto Mas ficou a grana Toda preta Todo tostão Que tiraram A vida inteira Porque eles vão Sair de lá Isso passa rápido Além desse país Infelizmente O cara leva 30 anos De cadeia Sai com um cesto E sai rico Eles não pegaram nem isso Já estão ricos Vai sair de lá E continuar gastando É, é Nós estamos com esse regime É o que eu digo É um regime socialista Que se implantou no Brasil Estamos aí com 8 anos De Francisco Do Pedro Do Henrique Cardoso Mais 8 do Lula E mais 4 da mulher São 20 anos Não fizeram uma reforma Até agora A situação da educação Pecária A doença então É a coisa mais triste do mundo Salário do professor O professor É um mico, né É, é um biquinho Para eles Não dá para fazer uma Uma, uma, uma O professor Na minha opinião Tinha que ganhar Mais que o presidente Que o presidente Porque ele é responsável Pela educação E pelo destino de um país É verdade Destino de um monte de jovens Os jovens estão aí Você viu recentemente O que aconteceu Uns caras Vendendo diploma Fazendo Nos celulares Tirando Para todo mundo poder Fazer as provas De medicina É por isso que tem Médicos matando gente aí Exatamente Caramba É lógico Com respeito aos outros Que não fazem isso Mas é muito complicado Ponte caindo Prédio caindo Médicos matando Porque tem gente Vendendo diploma Em escola Sabe disso Sabe disso Poxa E o governo Sabe disso O Lula falar Não sei de nada Não sei de nada Mas ele acha Que não precisa estudar Porque ele é Bem pertinho Do carinho Do nosso Bom Senhor Jesus Papai Noel O teu presente É diferente Por isso mesmo Vou pedir Mais um favor Se for possível Dá também Um recadinho Que ninguém Está sozinho Quando tem A flor do amor Se for possível Dá também Um recadinho Que ninguém Está sozinho Quando tem A flor do amor Papai Noel O meu presente É diferente De tudo Que você tem Pra me dar Eu vou ficar Contente Bem contente Se o meu sonho Se realizar Vou precisando Enviar Cartão Postal Escreve Para mim O endereço No papel Eu quero Desejar Feliz Natal Pra mamãe Papai Que estão Aí no céu Eu acredito Que eles moram Num cantinho De uma estrela Que riscou O céu As nuca Sua luz Estão pertinho Bem pertinho Do carinho Do nosso Bom Senhor Jesus Papai Noel O meu presente É diferente Por isso mesmo Vou pedir Mais um favor Se for possível Dá também Um recadinho Que ninguém Está sozinho Quando tem A flor Do amor Se for possível Dá também Um recadinho Que ninguém Está sozinho Quando tem A flor Do amor Lá, 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 lá. a Dulce Ponte gravou agora, coisa de uns dez anos atrás, e ela apareceu no Silvio Santos e falei, eu sou, lembrei essa música, eu vou gravar. Aí fizemos esse trabalho e eu achei que ficou muito bonito a gravação. Agora, o arranjo ficou muito bonito porque o português sabe que ele tem tudo do árabe. Os mouros tomaram conta ali por oitocentos anos. Então, o cantar deles é igual o dos árabes mesmo. Agora, o arranjo que o rapaz fez é praticamente uma música. E se ele é vendo o nome do rapaz, eu não sei se é Gaspar, se é Pascoal, tô com a cabeça longe. Ele é músico. Sai, alemão desgraçado! Ele é músico. É músico, ele. Músico, maestro, meu guitarrista. Mas muito bonito o arranjo, parabéns. Eu quero agradecer também a você, Serafim, Elze, pelo convite. Eu tinha muita vontade de virar, mas eu falei, vou aparecer lá de seu tetão? Não vou fazer isso. Aí o Elze ligou e fiquei toda feliz, porque eu sou ouvinte aos domingos. Que bom. De manhã e à noite. Eu boto o meu relógio pra acordar pra ver as bandas. Quando você toca a canção dos marinheiros, eu fico doida. Eu contava isso no ginásio, Serafim. Naquele tempo que a gente... Palsias de branco que em noites de lua vai navegando no mar azul. Muito bonito. Ah, isso é muito lindo. Mas ninguém sabe. É, naquele nosso tempo, quando entrávamos na sala de aula, o compressor, todo mundo de pé. Vamos cantar hoje a canção da bandeira. Veja, poderes da pátria, filhos, ver contente a mãe. Eu fico tão emocionada quando eu escuto isso, eu fico doida. Porque naquela época a gente tinha que aprender e tinha que aprender. Claro, havia simbismo. Hoje a pessoa não sabe nem o hino nacional, gente. Sabe por quê? O professor mesmo não tem nem o que fazer. Sim, lógico, essa orientação tem que vir de cima para baixo. Claro, a educação vem de cima para baixo. Quando tiraram o conto oceônico, tiraram o inglês, tiraram o francês e o latim da escola, mostrou o ginásio. E acabou. E música também não se ensina mais. Exatamente. Ensina o que eles querem, né? Fazer guerrilhas e vão tomar... É, mas agora vai vir, sociologia, filosofia para a criança, você sabe para quê, né? Não, já quiseram pôr nos livros lá criança fazendo sexo. Ainda bem que tiraram, né? É porque esses livros não foram feitos para as crianças, mas já tinham mandado fazer e erraram. Então vamos jogar na escola. Foi assim que aconteceu. Exatamente. Agora o que eles estão querendo, o que essa turma aí socialista está querendo, é uma convulsão social, porque quanto mais tumultuado fica o país, eles tomam posse. Não, nós agora vamos fazer e vamos melhorar que é para eles tomar posse. Vive da mentira. O PT vive da mentira. Eles avisaram dos outros. Tá bem, João, eu agradeço. Domingo estaremos então atendendo a solicitação do Espetrata da Montanha, a extensão do marinheiro e o Ida Bandeira. É, adoro. A hora que você puder um só, tudo bem. Eu quero desejar você, o pessoal da Rádio Capital, todo mundo aqui, eu amo essa rádio, e a Elza, obrigada por ter feito o convite para mim, para o Serafim. Desejar vocês um... Eu quero interromper, ele já vinha falando. Falei, eu quero interromper. Bom, sabia eu. Você não estava convidada, você estava intimada. Ah, mas eu não recebi a notificação, então não digo por isso. Preciso ser notificada. Bom Natal para vocês, um bom ano, e para um final de ano, eu gravei uma música, chamada Feliz Aniversário do Planeta. É uma música belíssima de José Messias, que conta a história do aniversário, da passagem do ano, uma coisa alegre para cima, com fogos e tudo mais. Beijo, gente. Muito obrigado. Serafim, escuta isso. 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 Pabria Marina, lá da Rua Dias da Silva, Vila Maria. Também para Nilce Dias, lá do Itaim Paulista. Um abração a todos os nossos amigos. João Augusto, você já vai se retirar. Eu não tenho o dom da palavra, você sabe disso. Mas, embora eu quero dizer que o Brasil está precisando de gente como você, que faz programa de música e não de aspas. Porque o que é bom nunca vai perder o valor. E você pega tudo o que é bom e toca. E recebe todo mundo com os braços abertos. Mas é claro, tem que receber. Se não fosse cantor, o que nós estaríamos fazendo aqui? Se for programa de música, temos que ter cantor. Temos que falar do compositor. Tem que fazer apologia, porque é o que precisa ser feito. Você é muito bom. Você é modesto, mas você é muito bom. Você sabe disso. Você, como diz o Roberto, que já falavam antes, é um cara... Quem falou isso foi o Barack Obama, só que ele falou uma pessoa errada. E aos ouvintes, um oi de Telogo. Um oi de Telogo nunca ninguém faz. Eu faço oi, Telogo. Muito obrigado, Elzo. Natalinha, muito obrigado pela companhia. De nada. Obrigada, senhor. Obrigada a todos. Manda um abraço para a minha família e a todos também. A todos nós. E bem a sempre. Agora vai sair umas duas músicas aí. Você vai aprender. Vamos gravando. Para que logo, logo a gente possa fazer um CD com as suas músicas. Certo? Certo. Continua a aprender. Você está tocando violão já? Sim. Está aprendendo? Isso. Aprenda a música que a sua carreira vai ser muito bonita. Muito brilhante. Obrigado. Obrigado, seus pais também, pela companhia. Muito obrigado, Elzo. E bem-vindo a todo mundo. Um feliz Natal. Muito obrigado. Boa sorte para vocês.